As lindas, loquichas e loquichas da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo-vlog, vlog para vocês. Eu não sei muito bem o que vai acontecer neste vlog, eu espero que ele não seja tão comprido como todos os outros que eu faço, eu não consigo... percebem, um vlog é uma coisa em que nós temos que falar para a câmera, pronto. Só por aí já demora tempo, eu neste momento já estou a demorar tempo, estão a perceber? Portanto, é um bocadinho difícil para mim controlar o timing. De qualquer das formas, vou-vos explicar muito rapidamente o que é que vai acontecer este fim de semana, ou seja, hoje é sexta-feira, este fim de semana, sexta, sábado e domingo eu vou estar em Lisboa, portanto, vou fazer várias coisas por lá, vou maquilhar uma noiva, vou dar um workshop individual de maquilhagem, de automaquilhagem, portanto, vamos fazer algumas coisinhas engraçadas, vamos visitar aquela zona, não vou bem para Lisboa, vou para Setúbal e azeitão, o casamento tem azeitão, portanto, vamos ali conhecer aquela zona, caso vocês não conheçam, eu não conheço, mas caso vocês não conheçam, a conheção, vêm comigo. Hoje ainda tenho que resolver umas coisinhas na póvoa, portanto, eu vejo que as pessoas gostam muito da póvoa, quando eu vou à póvoa, eu vou muitas vezes às redondezas aqui das zonas de Braga, póvoa de Varzinha, vou muitas vezes ao Porto também, portanto, tudo o que é norte eu dou uma escapadinha aqui por perto, Viana do Castelo, por exemplo, também gosto muito quando vou à Viana, Ponte Lima, portanto, essas terrinhas todas eu vou frequentemente. Hoje vamos à póvoa, num instantinho, antes de irmos para o comboio, apanhar o comboio para Lisboa, portanto, vocês vêm comigo e eu vou-vos mostrar um bocadinho da póvoa também, o que puder mostrar, obviamente, não é? O que conseguir mostrar. De qualquer das formas, não vou tentar não falar muito, vou-vos mostrar este batom que está super div, peraí aí. Este batom, gente, o que é que é isso? É muito lindo, muito lindo mesmo e dá assim a estar glossy, não é glossy, mas é brilhante aos lábios, é muito bonito, tipo J.Lo Vibes, gosto muito. Ele é da Makeup Revolution. Estou farta de falar sobre este batom, eu vou deixar o link na caixa de descrição. Já estou farta de falar nele, eu realmente, ela é cor syrup, eu gosto muito deste batom, fiquei encantada, estou apaixonada, adoro, adoro, adoro e não vou falar mais. Beijinhos e até já. E isto, gente, é tudo o que uma maquilhadora precisa para workshops, noivas, convidadas, maquilhagem, everywhere, uma mala cheia. E agora vamos à parte difícil que é fechar, quem me vai ajudar a fechar isto? Aqui, aqui? Gatinho, ajuda, filhinho. Esponho-me aí. Este é o meu outfit of the day, ok? Não é assim nada de especial, quer dizer, do day não, do morning porque daqui a um bocado provavelmente vou trocar. Queres mostrar o teu, Carlinhos? Estas sapatilhas? Põe-te a pé, põe-te a pé aqui ao meu lado, não é? Só que eu tenho que comprar umas calças novas, que estas estão rotas aqui. Coitadinho, caiu. Tenho uma camisola amarela, tenho que apertar os cordões, mas acho que está top. Estás top? Ok, então vamos. Eu acho que o Carlinhos vai ficar um bocado abanado. A malta toda a gritar, o povo toda a cantar, é verdade, é verdade, é verdade. Olá gente, eu sei, já passou algum tempo desde que nós nos vimos, desde a última vez, basicamente. Porquê? Porque eu deixei a minha câmera de vlogs em casa, não a trouxe comigo na viagem, portanto, só quando estava no comboio que eu me percebi que não tinha trazido a câmera e queria gravar alguma coisa, mas obviamente não é, pronto. Portanto, estamos a gravar com o telemóvel, o senhor cameraman diz olá. Olá people. Que é o que está a fazer de cameraman neste momento, porque a câmera da frente do iPhone não é assim tão boa, portanto estou a tentar gravar com um bocadinho mais de qualidade. Ontem nós fomos jantar, basicamente ontem quando chegámos da viagem não tinha muita coisa para mostrar, porque nós basicamente chegámos, fomos jantar, comemos choco frito, que é aqui a especialidade do sítio. Hoje de manhã, apenas nos levantámos, fomos tomar um pequeno almoçadinho, estamos agora a fazer um bocadinho de timing para ir para o trabalho. Para explicar estes sons que vocês estão a ouvir muito frequentemente, isto é tipo amadeira, porque isto é basicamente quase tudo feito em madeira, então é tipo amadeira a estalar, e tu vai... Outra vez. Hoje é o dia do casamento, eu estou, eu acho que não expliquei, mas também não sei se mostrei mais alguma coisa, não sei. Eu daqui a um bocadinho, provavelmente na parte de tarde, mostro-vos um bocadinho da zona onde eu estou. Eu estou em Setúbal, centro de Setúbal, e vou trabalhar, ou seja, vou fazer uma noiva linda, maravilhosa, gostosa, gostosa, tudo de bom, em azeitão, que é aqui pertinho. Portanto, daqui a um bocadinho já vou para o casamento, vocês vão me acompanhar. Neste momento eu estou no meu AirBnB, que é muito giro, depois também vos mostro, porque ele está todo desarrumado. Só posso, olha, podes mostrar ali aquela parte assim, que está toda arrumadinha. Ele tem lá em cima uma zona também que está muito bonita, depois eu vou-lhes mostrar. E acho que já estou a falar demais, porque eu falo ligeiramente bastante demais, e... tá. E eles estão lá em cima. Amém. Amém. Hello. Passadas muitas horas eu não faço ideia. Os meus vlogs são um bocado estranhos, não são? Já se passou toda a tarde. Eu não sei muito bem o que é que eu mostrei. Lá está. Eu sou péssima em vlogs. Eu não sei porque é que vocês perguntam e pedem que eu faça vlogs porque eu sou péssima, mas pronto. Os meus pés estão neste estado. Eu toco os meus pés. Se conseguem tocar na frente, não sei. Pronto. Agora vamos sair para jantar. Portanto, vou dar um trato nesta cara que eu estou acabada. Estou mesmo muito cansada. Nós só estivemos basicamente no... Não sei como é que se chama aquilo. Um jardinhozinho no centro mesmo. Yellow Buzz. Sim, exato. Era à beira do Yellow Buzz, era o jardim. Pronto. E depois fomos ao Alegre só fazer umas compritas. Ah, posso mostrar as compritas? Não. Não. Tens fazer um vídeo de... Um hall. Um hall. Ok. Posso fazer agora um hall, mas não. Pronto, posso sair. Comprámos um sketchbook. Pronto. Que é para desenhar. As pessoas... Os artistas são assim, gente. Os artistas têm que apresentar sempre em constante sketchadas. E uma caneta porque não trouxemos. Às vezes as ideias surgem naquele momento e nós temos que estar. Não é? Se o Carlos, designer Sara Ferreira, designer, a gente precisa disso. Comprámos água? No Jumbo. Passei no Jumbo. Vocês perguntam... Pedem-me muito que eu faça um tutorial de maquilhagem da Cosme, que é a marca branca do... Acabei de dizer. Do Jumbo. Do Jumbo. Obrigada. Pronto. Mas, sinceramente, não me chamou a atenção. Passei por lá, vi o stand. Não são preços muito acessíveis. Não são preços muito caros, mas também não são preços muito acessíveis. Portanto, tem que ter realmente uma qualidade assim, acima da média, para o preço que se está... Não sei, pronto. Não me chamou a atenção, portanto, não comprei. Nesses Chili Beans, que eu adoro, comprámos um líquido de limpar... Lentes. Lentes. E comprámos. Aliás, o gatinho. Apreciou. A Serinha. Obrigada. Que bom. Que bom. Apreciou uns óxicos. Porque, vocês sabem, eu tenho um problema com o abro de sol e vi este. Já levou algum tempo para mudar de abro de sol, que eu não estou farta de andar sempre com os mesmos. Quando é que eles estão? Pronto. Estes aqui são bué das fãscias. Uh-huh. 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 Cause I ain't no Halleberger. I ain't no Halleberger. Ok. São os Giros de 9. Hum? São bué das fãscias. São bué das fãscias. Ficam bem? Sim, senhor. Gostei. 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 Pronto. No caso gostei muito. São muito lindos. E no Gato Preto comprámos um pratinho. Eu não vou mostrar. Mas é um prato do nosso serviço de sushi. E precisávamos de um pratinho. E comprámos um pratinho. E depois comprámos esta mantinha linda. Assim, estão a ver? É muito fofa. Muito fofa mesmo. Depois, tenho aqui calcitas do meu amor. E roupitas e coisitas do meu amor. Portanto, não tem nada a ver com vocês. Não tem nada que... E foi no Héctis. Tinha calcinhas bonitas. Pronto. E estes são os óculos que eu uso sempre. Estão a ver. São assim grandões. Eu gosto muito deles. Mas já estou um bocadinho cansada de mais e menos que os mesmos. Portanto, vamos lá ver. A ou B. A. B. E vejo tudo muito mais claro com este. Meu Deus! Que lindo! Acho que são diferentes. São para situações diferentes. São para situações diferentes. Mas... Hum? Hum? Fancy? Digam A ou B. A ou B. Novos ou velhos? Hum? E pronto. E agora não vamos falar muito mais porque a pessoa já fez aqui o mini-haul. Amanhã vamos fazer uma tour aqui pela nossa casa em Setúbal. Que agora também não está com a luz bonita de amanhã. Agora vamos jantar. Quer dizer, se bem que nós amanhã vão ser sete da manhã quando vamos sair daqui. Às sete da manhã já há luz. Sete da manhã, sé. Hum? Não estou preparado para isso. Pois eu calculo que não. Mas vai ter que ser. Pronto. Portanto, às sete da manhã não sei se vai haver luz suficiente. Mas eu espero conseguir mostrar-vos um bocadinho. E pronto. E agora vamos basicamente... E amanhã vamos a Sines. Vamos... Eu vou fazer um workshop individual em Sines. Portanto, se der... Não sei muito bem. Se der ainda eu vos mostro um bocadinho de Sines também. E mostro-vos aqui a casicha. E agora vamos comer. E espero comer choco frito. Para vos mostrar o que é que é choco frito. Eu vejo choco frito de todo lado. Este Airbnb chama-se choco. Choco qualquer coisa, não é? Portanto, está tudo unido. E agora vamos comer. Vamos comer. E agora vamos comer. E agora vamos comer. E agora vou então arrumar isto. Depois vamos ver tipo uma seriezinha que eu gostar na Fox Comedy. Que é How Made Your Mother. É o que quiser. E basicamente depois de dormir. Porque amanhã temos que acordar muito cedinho. Portanto, boa noite. Quer dizer, boa noite. Vocês não vão apanhar uma boa noite. Mas até amanhã. Oi. Bem-vindo à minha casa. Bom gente, vamos começar aqui por este lado então. Aqui é basicamente a nossa sala de estar, de jantar. A porta também, não é? A segurança são de 6 da manhã. Portanto, a pessoa está aqui a fazer o esforço. Eu não tenho batom ainda. É o normal. Pronto. Aqui tem tipo uma salinha de estar. Com a mesinha muito bonitinha. Com os olhos. A coisa do sofá. A mesinha. Podes mostrar a cozinha também? Vamos ver aqui. Vamos ver. Ah, 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 ah. O pé direito super alto. O nosso cangueiro super alto. Aqui temos a cozinha. Então, esta luz é péssima para vos mostrar. Mas pronto, temos aqui a cozinha. Ali em cima, temos então tipo um alpino. Um mezanino. É, na verdade, olha pra mim. É um mezanino. Eu aprendi o que é um mezanino. Sabe com quem? Sabe com quem eu aprendi? Comigo não fui, de certeza. Com o Masterchef, meu amor. Aqui é um mezanino. Vem comigo. Vem comigo. Pronto. A decoração da casa é muito, tipo, tudo braia. Está muito bonita. A casa do banho. Vem um cabelinho. Portanto, isto é mesmo. Coisa. Então, aqui. Isto aqui é o meu lavatório. Muito giro. Que na verdade é uma panela. Muito bonita. Este pormenor é como eles guardam um papel de género que é super giro, super original. Então, vamos continuar. Aqui está a minha bolsa. Lindo. Ok. Depois tem, tipo, as escalinhas que vão lá para cima. Vamos tentar fazer isto. Sem morrer. Pronto. Muito delicado. Não morreria, né? Pronto. Depois daquela área tem mais duas escalinhas. Um dos girinhas. E aqui tem, tipo, uma caminha de... Ai! How good is that? Chá. Também é. Fiz. Depois deixamos as escalinhas. Temos o quartito. Ok. Tem também uma decoração muito bonitinha. Esta luz é péssima. Mas pronto. E depois temos aqui a casa do banho. Que é basicamente muito parecida com a outra. Um bocadinho mais pequenininho. Tcharam! Deixem um gosto. Aqui na minha nova casa em Lisboa. Lisboa não, Setúbal. Vá! Tem apareceu no YouTube. Diz alguma coisa para o YouTube. Diz, 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 diz. Olá! Está tudo bem? Está tudo. O que é isto? Explica-nos, explica-nos o que é isto. Isto é o Castelo de Sines. E agora vamos ver o Vasco da Gama. Vamos ver o Vasco da Gama. O Vasco da Gama. O próprio. O Vasco da Gama. Que lindo. Olha o Vasco. 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 Ele se calhar não está muito receptivo. Ele está assim com um... Está um bocadinho quase pálido. Digo eu. Está pálido, não está. Está pálido. Queres alguma coisa? Queres comer qualquer coisa? Se calhar tem muito bem. Tem fome. Olha ele por acaso queria, mas... Mas tu? Sim, eu. Pois. Ele se calhar está com um bocado de fome. Está um bocado pálido, realmente. Vamos lá? Vamos lá. O Vasco é tomar conta aqui do porto. Sim, Carlos. Este é o seu vlog. Queres dizer alguma coisa para o vlog, André? Estou espetacular. O que é que és espetacular? O workshop são espetacuados. O que é que tens a dizer sobre o resultado final? Maravilhoso. Maravilhoso. Espetacular. Elas só dizem maravilhoso, espetacular. Mas não dizem às pessoas nada, assim, de extraordinário. Não dizem se vale a pena, se não vale a pena. Não, é o melhor, é o melhor. É o melhor? Está gata, está gata, está gata. Olá, pessoal. Este vlog está o mais mess de sempre. Bom, gente. O que é que aconteceu? A pessoa esteve em Sines, esteve a ver coisas bonitas, esteve a trabalhar, esteve a mostrar, esteve a fazer um workshop lindo, mas depois, quando foi para apanhar os comboios, os comboios estavam de greve. Que coisa tão linda! Então, a Sara teve que se meter num autocarro e teve que perder um ou outro e teve que comprar um ou outro e teve que pagar um extra ou outro. Pronto, muita coisa aconteceu. Eu saí às três, três? Sim, às quinze horas de Sines e cheguei a casa, minha casa, minha casa, este do casa, às duas da manhã. Portanto, não foi bonito. Eu ontem não tinha, obviamente, cabeça, nem paciência, nem nada da minha vida para terminar o vlog ontem. Hoje, já tive que me levantar cedo, já tive que arrumar as malas todas, já tive que preparar tudo, porque hoje a mala de maquilhagem vai ser necessária para uma prova de noiva. Agora de manhã já fiz um retoque de microloiding, portanto, a pessoa não para. A pessoa não consegue respirar e pensar, oh, bem Deus do céu, o que aconteceu aqui? Não vale pena. Este fim de semana foi o mess, o caos. Portanto, esta semana vai ser ainda pior, com muito trabalho, com muita coisa para resolver. Portanto, desejem-me sorte. Vocês espero que estejam a ver este vídeo quando eu estou a gravá-lo. Portanto, esta segunda parte, que é na segunda-feira, eu espero que publicar hoje. Claro que eu esperava publicar ontem, não é? Ao domingo é que a gente publica, mas ultimamente tenho publicado os vídeos à segunda-feira e, sinceramente, eu acho que faz até mais sentido, mas digam-me vocês se vocês gostariam de começar a ver os vídeos à segunda e à quinta, e não ao domingo e à quarta. À quinta é mesmo o dia que é mais fácil para mim publicar e à segunda também. A segunda-feira é basicamente o meu dia de voltar à normalidade, colocar tudo direito, porque, normalmente, aos fins de semana é quando eu trabalho mais. Portanto, é muito complicado colocar os vídeos ao fim de semana. Portanto, digam-me se vocês concordam com ou não. Eu acho que este vídeo deve estar gigante. Imaginando as coisas que eu filmei, isto deve estar gigante. Aconteceu muita coisa. Acho que vai ser um vídeo também muito interessante, com muita coisa interessante. Quero o vosso comentário aqui em baixo. Quero que vocês me digam se vale ou se não vale a pena. Se eu sou exagerada e se eu falo muito e se eu fico muito tempo a fazer vlogs. Quero que vocês me digam. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, tá bem? É muito importante vocês deixarem o vosso gosto. É muito importante vocês deixarem a vossa subscrição. Porque é a forma de vocês me recompensarem, de alguma forma, pelo trabalho que eu faço aqui. Claro que eu faço isto tudo para partilhar convosco, mas também é o meu trabalho. Portanto, eu gosto que vocês reconheçam o trabalho e o esforço que eu coloco em cada coisa que eu faço. Portanto, muito obrigada por estarem desse lado. Um beijinho muito grande e nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!